E aí galera, todo especial aí do YouTube, aqui é o professor José do canal Matemática Boa, tudo bem com vocês? Qual o próximo termo dessa sequência? Galera, perceba que do 4 para o 4 se tornar 12, isso aqui foi multiplicado por 3, eu agradeço aí também, primeiramente a Deus pelo sucesso dos nossos vídeos, cada um de vocês aí, que tem nos ajudado, do 12 para o 12 se tornar 6, foi dividido por 2, do 6 para virar 18, foi multiplicado por 3, do 18 para se tornar 9, foi dividido por 2, logicamente, para nós encontrarmos o próximo termo, então, uma multiplicação por 2, por 3, divisão por 2, multiplicação por 3, divisão por 2, obviamente o próximo, nós vamos ter que fazer o que? Uma multiplicação por 3, portanto vai ser aqui 27, o próximo termo, 27, portanto aqui ficou a letra C, convido a todos vocês, né, para fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, chamado Matemática Boa, entra lá na parte de, no menu grupos, no Facebook, procura lá, Matemática Boa, pede para participar do grupo, nós vamos liberar vocês aí com todo prazer no coração. Galera, nós temos um versículo aqui da Bíblia, um versículo aqui muito conhecido, né, nós gostamos aqui do nosso canal de falar da palavra de Deus, está escrito em Salmo 46, 1, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na diversidade. Então, você quer um refúgio, você quer uma fortaleza, um auxílio sempre, né, na diversidade, esse auxílio se chama Deus, né, esse auxílio se chama Jesus Cristo, né, Então, Deus é o nosso refúgio, né, e você pode recorrer a Ele, né, com certeza, se Ele é o teu Deus, Ele vai estar te ajudando. Mas é importante nós estarmos também voltados para Ele, né, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.